Fala galera, beleza? Bom, tô aqui no começo de vídeo pra avisar que não vai ter intro porque eu formatei no celular, então eu perdi as intro, então eu vou ter que fazer de novo, então é nóis, vamos ficar com o vídeo aqui Bom, a gente vai ensinar aqui pra vocês como você criar a pasta GTA 3.img e como você instalar o GTA Sandras normal sem mod e por isso que o GTA 3.img é os mods que você pode instalar Então a gente vai estar usando o GTA Emig Tool que você pode baixar pelo Play Store, o Zerchiri que você baixa pelo Play Store e o Mega que você baixa pelo Play Store, então eu não vou colocar o link desses três aplicativos aí Aí só você pode usar o Rare também e só o GTA Sandras que não é Bom, primeiro eu vou deixar o APK e o OBB aí de link de download pelo Mega, por isso que é bom você baixar, você cria a tua conta ali certinho E vai ser muito mais seguro você baixar do que você baixar pelo tipo o Mediafire, que o Mediafire ele pode parar aí de fazer o download do nada E o Mega ele não para, você pode pausar, você pode fazer as coisas que ele não vai parar Bom, primeiro você vai vir no Zerchiri depois que você vai ter instalado, você vai ter instalado um negócio ali Você vai abrir o GTA, vai abrir aqui e vai clicar em instalar, vai clicar em concluído, você não vai já abrir ele Beleza, aí vai vir isso daqui ó Aí beleza, aí você vai clicar aqui, vai exibir, vai vir aqui, aí você vai em copiar Aí você vai vir memória interna, Android, data e clica nesse botãozinho verde aqui ó Que vai colar aqui como que eu já tenho que vai aparecer pra substituir Então eu vou cancelar aqui, mas tá aqui ó, mesma coisinha aqui, os negocinho tá aqui de boa Então eu vou tá abrindo o jogo aqui pra vocês, que o jogo tá bem de boa, tá bem massa Gostei muito, eu vou botar um monte do jogo Aqui ó, a gente vai começar o jogo desde o começo Talvez eu faça uma série aí do jogo, que é o Start Game Eu faço uma série aí, mas hoje eu só vou mostrar como que baixa essas coisas, sabe Controle, essas coisinhas mais de boa que você... Porque tipo, tem bastante gente ainda que quer, mas não consegue jogar, tá ligado Beleza, é bem estilo o Play 2 mesmo E aqui ó, a gente tá no jogo aqui já ó Já pode correr Aqui ó, beleza, você já tá aqui no jogo já Você já pode... Tá... É... Jogando aí já, já tá bem... Massa, eu não tenho nada aqui pra arma, nada Mentei a porra aqui, mas tem como fazer essas coisas aqui Então agora, eu vou ensinar você a criar a pasta É... Vou criar a pasta MG Porque você vai lá colocar o bonde lá no teu bagulho Aqui ó Você vai vir aqui no GTA Mictor Aí você vai dar uma PMG Aí depois você vai no Android, data, vai lá na data do seu jogo Vai em files e fala Ué, mas cadê minha pasta? Então eu vou tá ensinando hoje aí vocês como que você criar a pasta de GTA 3.img Bom, vou abrir o seu artigo daqui E eu vou... Você... Vigil, data, você vai em OBB Aí, tu vai clicar aqui ó Aí tu clica aqui Aqui na de baixo, no patch 8 Exibir Aí em TXDB Vai vir nessa pasta aqui Vai clicar Vai extrair Beleza Aí você vai vir aqui ó Você... É... Só aperta aqui Aperta de novo Vai em data Eita, apertei mais uma vez Vai em data Aí você vai no ponto Rockstar Games Clica em files Aí daqui você vai Você vai criar uma pasta Que se chama... Vai criar novo Nova pasta E vai escrever a mesma coisa Tudo minúsculo T, E, X, D, B Opa T, E, X, D, B Aí beleza E aí você vai colocar aqui Deixa eu manter a tela ligada E o celular desligado Ah, não vou desligar a tela do celular mesmo Aí vai terminar rapidão aí Beleza Agora você já pode estar abrindo o GTA Emig Tool Dá um op em MG Aí você vai no Android Dá Vai lá no Rockstar Files, TXB, GTA 3 Select E você já está podendo colocar alguma moto aí Você só vai vir aqui Extract Replace Aí você vai pegar alguma moto que você tenha Eu não tenho nenhuma moto ainda Aqui baixada aqui no meu celular Eu acho Aqui ó Eu tenho uma aqui Só que... Tá bugado E eu peguei a NRG500 Que eu tinha uma Z1000 aqui Mas... Eu acho que eu não tenho mais não Mas se vocês quiserem Eu posso Eu posso estar Como... Ensinando como você colocar o mod Aí dentro do jogo Tá Então O vídeo Tipo É isso É muito simples Você fazer isso Tá ligado É... Mano Se alguém tiver uma dúvida Se alguém tiver uma dúvida Me chama aí Fala aí no comentário do vídeo Então é nóis O vídeo vai ficando bem curtinho aqui É bem fácil de fazer isso Então é nóis Falou Fui 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 Fui